Fala rapaziada do YouTube, Primo Falaró. Há um tempo atrás, mais bem dizer, no meio de 2019 eu vendi o outro up que eu tinha, o up preto, inclusive aí ó, vamos ver se aparece o videozinho de despedida do nosso up. E aí o que acontece? Depois de um tempo eu recebi a ligação da Margarete, que é a nova proprietária do carro, e tirando algumas dúvidas sobre a bateria. A bateria do carro arriou, não estava mais segurando carga, então a gente vai aproveitar e a gente vai fazer dois videos, aproveitando o momento. Esse video que você vai assistir agora é sobre o porquê que essas baterias desses carros mais modernos não estão durando tanto. Então a bateria dessa aqui é a mais cara, que durava 5 anos. Hoje você dura 2 anos, 2 anos e meio, no máximo 3. E o que você pode fazer para durar um pouco mais? Estender mesmo, chegar perto dos 5 anos que durava antes. E o segundo video, você pode colocar qualquer bateria nesse carro, nisso ou em outro carro que tenha a tecnologia de injeção eletrônica. Posso pegar essa bateria e colocar no nosso amigo ali, a bateria dele pode vir para cá. Esse vai ser um segundo video, a gente vai estar aproveitando essa situação. Já se inscreva, toca no sininho, que aí você vai estar sendo avisado no próximo video, beleza? Importante também dizer o seguinte, graças a sua contribuição de estar prestigiando o canal, ele gera um pouco de renda, graças aos anúncios. E aí a gente conseguiu fazer sem botar nada no bolso. Então toda a verba aí acaba sendo revertida para ele ou para esse aqui, que são os principais astros do canal, beleza? Então, se você quer contribuir de alguma forma, a dica que eu te dou é a seguinte. Eu sei que é chato, mas quando passar essas propagandinhas aí, espera passar propaganda que você sabe. É chatinha, mas ela vai gerar renda para o canal e aí reverte em conteúdo que você mesmo vai estar assistindo. Beleza? Então, vamos estar falando agora sobre o porquê que essas bendita baterias não estão durando mais. O que acontece? Perdeu a qualidade, mudou o material, tem muito componente eletrônico aqui, por isso que está consumindo, trânsito muito pesado faz com que ela seja exigida demais, o alternador, o que está acontecendo? Tem um defeito? Bom, a verdade é a seguinte. Esses carros mais modernos que entram no programa da Inovar Auto, que é um programa do governo, aí eles vão ter problemas de bateria. A bateria vai ser mais exigida. O que acontece? Não ache que esses motorzinhos aqui da Osais, que são três cilindros, são motores de mesma potência ou até com um pouco mais de potência e menor, foi feito por um acaso, foi feito para ser competitivo, nada disso. Porque o programa é bem claro, precisa ter mais economia e não pode perder potência. Potência em geral mesmo, de uso. Então, para isso, não há doa, ou seja, um pistão a menos consumindo. É um motor mais leve por conta de uma mecânica toda menor. Nesse caso, depois de tanta tecnologia, os carros conseguiram até melhorar a potência, aumentar um pouco mais. Bom, mas falando aqui o porquê que a bateria está durando pouco. Então, por exemplo, tudo que você tem, você imagina o pedal da bicicleta. O pedal da bicicleta ali é onde você vai estar pedalando. Qualquer coisa, coloque ali no pedal que restringe a pedalada, o movimento livre dela, vai te gerar uma força a mais na tua perna. E a perna aqui no motor é o virabriquim. Então, qualquer coisa que você ligue na polia do motor, ele gera uma certa resistência. Então, por exemplo, a bomba d'água desse carro aqui, está aqui atrás, está no comando de volta. Então, ele já sofre uma redução aí, então tem um atrito menor para movimentar a bomba d'água. Então, tem bomba hidráulica, não tem circuito hidráulico, é um motorzinho elétrico que vai ligado já na torre da direção. Então, não temos, é menos algo ligado na polia do motor. Nesse carro aqui, em específico, a maioria dos carros, que vai sobrar ligado aí e que gera um consumo de combustível, que vai ficar segurando a polia do motor, vai segurar o desempenho do motor, seja em qualquer situação, vai ser o alternador e vai ser o ar-condicionado. Em carros que se equipassem com o ar-condicionado. Uma outra coisa que não tem que fazer, que pelo menos o ar-condicionado se liga como você quer, é o alternador. E esse daqui é o responsável pela bateria durar tão pouco. Então, nós chegamos no momento do vídeo, aqueles pacientes que falam assim, ah, o vídeo começou agora, um número tal. Então, agora eu vou explicar o porquê que a tua bateria está durando tão pouco. Seguinte, o alternador, ele não tem um contato interno. Ele tem lá um eixo, que é o induzido. Quando ele está girando, ele vai criar um campo magnético, que vai estar excitando umas bobinas em volta. Perfeito. Não tem contato, é apenas um campo magnético. Quanto maior o campo magnético, mais difícil girar esse induzido. Ou seja, é mais difícil girar o eixo dele. Vendo que ele está ligado na polia do motor. Então, quando o alternador está fornecendo energia, está fornecendo toda a sua energia, ele cria um campo magnético muito forte e não é fácil girá-lo. A título de exemplo é o seguinte, você que tem um carro encarculado ou fusquinha, por exemplo, você percebe que se ele estiver no alternador, porque normalmente o fusca é dínamo, mas a maioria do pessoal já fez um upgrade para o alternador. Quando você dá a partida de manhã nele, que a luz está acesa, a luz da bateria, que o motor não alcançou um giro para conseguir fazer o alternador funcionar, você percebe que ele mantém a marcha além. Se você der uma aceleradinha um pouco a mais, fazendo com que o alternador ligue, que é a lâmpada apaga, se você tirar o pé, o motor vai morrer. Por quê? Porque o motor está frio, a mistura não consegue fazer uma agilhação perfeita para manter o motor ligado e o alternador está pesando, está segurando ele. Então, está insuficiente para manter ele ligado. Você vê só, você percebe só o peso que o alternador faz no motor. Ele faz o motor apagar se ele não estiver com a temperatura ideal. Então, ele segura legal. Então, o que eles fizeram para a solução disso? Eles fizeram o alternador inteligente. Então, tanto na primeira geração quanto na segunda geração do up, o alternador, hora carrega, hora ele não carrega. Qual é a hora programada para ele carregar mais? Quando você está em desaceleração. Por exemplo, você está em uma descida ali, encatadinho, sem acelerar, a injeção percebe que você não está acelerando nada, o carro está com giro, desde a aceleração, ele libera um comando, o regulador de vontade do alternador, mandar potência total. Então, nessa situação, o alternador está em carga total e vai estar mandando energia para a bateria. Em outras situações, por exemplo, arranque do carro, está no trânsito de subida, você não está com os equipamentos elétricos ligados, nessa situação, o alternador não vai estar carregando. Talvez, talvez, vai estar mandando pouquíssima energia para manter o sistema, pelo menos o sistema, sem usar a bateria. Mas a bateria em si não vai estar recebendo carga suficiente para ser carregada. Bom, para você entender como funciona a bateria, é o seguinte, a bateria é como se fosse uma caixa d'água. Se você tem, dependendo do uso da sua casa, então, por exemplo, tem alguém usando água, lavando roupa e tal, é ligado direto na caixa d'água. Outra pessoa está tomando banho, outra pessoa está dando escarga. Então, assim, se você usa uma quantidade de água que pelo cano que está sendo alimentado a caixa d'água não dá tempo suficiente para recarregar, o que vai acontecer é que uma hora a água vai acabar. Alguém vai ficar na mão. Ou uma máquina de lavar vai ficar na mão, alguém que está dando descarga, alguém vai ficar sem água. Aqui a bateria é a mesma coisa. Cada vez que você dá partida, dependendo de como você usa o carro, essa carga que foi usada não vai ser recarregada tão rápido. e, às vezes, não consegue ser recarregada. Beleza? Então, ah, mas perigo, mas aí, a bateria não foi feita para aguentar isso? Não sei o quê. O que acontece quando você começa a ter uma bateria que está meia carga, 30% da carga, ela vai perdendo, vai acostumando a ficar com menos elétron e menos próton nessas placas e ela vai perdendo a capacidade, ela vai diminuindo o tempo de vida dela. Então, se você tinha capacidade de 20 minutos de partida, daqui a pouco você só vai ter 5 minutos. O que vai acontecer com uma bateria que você tinha 30 minutos de carga, chegou no frio, ela tem 5 minutos só de partida. Quando você for pegar o carro de manhã, ela zerou, porque ela já perdeu naturalmente por conta da umidade. frio, água, umidade e parte elétrica não combinam, vai perdendo força mesmo. Quem vai perder é a bateria. Então, você vai chegar de manhã, no frio você vai quebrar a carga. Foi normalmente, foi isso que aconteceu com o carro que eu vendi. Bom, o que você pode fazer, então, para que a bateria tenha mais carga, sopra menos e dure mais? Então, primeira coisa, quem já teve carro alto, carro carburado, antigo, já sabe, vai ser a mesma situação. Não vou precisar ensinar muita coisa, você vai se lembrar. Você tem que poupar a bateria. Como é que você poupa? Vai dar partida no carro, desengata o câmbio lá, deixa o câmbio no meio, pisa na embreagem até o fundo e dá partida até o carro pegar. O carro está no etanol, ele, principalmente na época de frio, joga o combustível que está no tanquinho da partida frio fora, coloca uma gasolina boa, uma gasolina pódium. Óbvio, mantém o sistema de partida frio funcionando afinadinho, ele tem que estar funcionando direitinho. Quanto menos você exigir do motor, principalmente no frio, menos você vai estar descarregando a bateria, menos ela vai estar perdendo carga e tempo de vida. Outra coisa também, nada de estar partida no carro com o farol ligado, com o ar-condicionado ligado, um monte de gente larga, tudo ligado, o rádio ligado e vai estar partida de manhã e não desligar nada disso daí. Tem que desligar. Revisão do carro tem que estar seguindo direitinho o que está no manual. Então, vela, troca, no tempo certo. Se for um motor que tenha cabo de vela, tem que dar uma olhada para ver como é que faz o faro de vela também. Se liga a recomendação ali, faça os testes quando você não está tendo fuga. E se você quer manter o sistema de injeção tudo limpinho, os bips, limpinho e tudo mais, você compra aí o limpa-bipo aí da STP. Se você tiver com etanol no tanque ou misturado, compra o verde. Se você tiver sempre com gasolina, compra o preto ali, limpa-bips, caratinho, de R$20 a R$30, depende de onde você está comprando. e coloca a cada 5 mil quilômetros que ele vai estar limpando desde o tanque até o bucjetor, vai estar mantendo bomba limpa, não agride os repintores de borracha, que é melhor ainda. Você tem certeza que a pulverização vai estar perfeitinha e tudo mais, beleza? Então, gasolina boa, todo o carro, tudo revisadinho, que é para quê? Para que ele pegue o mais rápido possível. Filtro de ar, também trocado conforme o fabricante, entendeu? Então, isso são medidas que você vai estar fazendo para que descarregimentos da sua bateria e que ela dure mais. Agora, se você quer mesmo manter a tua bateria com tempo de longilidade parecido com o que era antes, aí você vai ter que comprar um carregadorzinho de bateria. Vou estar mostrando aí agora o videozinho sobre carregador de bateria inteligente, aí eu já recomendo. Você compra um daquele ali ou qualquer outro, menos aqueles que é vendido em mercado, que é uma lâmpada, aquilo ali é uma furada, é desgraçado, você vai arruinar tua bateria mais rápido ainda. Coloca ali, carrega uma vez por mês a cada 20 dias e aí sim, você vai estar fazendo com que a bateria sempre tenha carga plena e aí ela vai durar 4, 5 anos. Tanto é que é o seguinte, aqui dali, tem uma bateria de marca barata que ele já está há 5 anos nele e o carro não anda, fica 3, 4 meses parado, já pode ser descarregado, zerado, eu esqueci de colocar o carregador nele e a bateria está muito boa aí e vai muito bem, obrigado. Bom, aí você me fala, pô, mas aí, qual que era a diferença de agora para antes? A grande diferença é o seguinte, quando colocar o alternador, principalmente em casa, na injeção eletrônica e quando você faz ele funcionar e ele já dá uma carga acima de 1.000 RPM, aqui está ali a 1.300, depois aí vai caindo, fica 900, 950 RPM, constante, lisinho, o alternador também teve uma melhora, antigamente, quando o Fusca era 35 amperes, hoje, você tem alternadores de 100 amperes aí, 150 amperes. E o que isso significa? Significa que esse item tem muito consumo, um alternador potente mesmo a marcha lenta, ele consegue estar montando 14V, 14.1V, que é o máximo que a bateria em regime segurança, recebe e vai se carregando rapidinho. Então, por exemplo, você dá uma partida no carro de injeção eletrônica, ele está carregando constantemente, carga plena, a bateria rapidinho vai estar se recarregando e vai chegar plena. Então, você gastou, sei lá, 5 minutos de partida para fazer o motor funcionar, rapidinho, a bateria está com a carga plena. Então, sempre, se você usa o carro rotineiramente, sempre, no carro, antes dessas tecnologias aqui, o alternador supria e deixava a bateria carregada ao máximo e ela morria de velha mesmo. Pelo 5 anos, vai mudando o composto químico, as placas vão se deteriorando e vão contaminando do aço e ela vai dando uma evaporada e vai perdendo, vai dando um desequilíbrio químico nela e ela morre natural mesmo do tempo de vida. Diferente dessas aqui que ela ainda está íntegra, mas por conta de tanto tempo trabalhando com menos carga, ela vai perdendo os elétrons e os prótons nas suas placas e aí ela vai perder essa capacidade de armazenar nas placas e aí não adianta estar pedindo o químico perfeito, sendo que as placas não estão carregando mais. Beleza? Então, resumo da coisa, o alternador é inteligente, não fica carregando constantemente, você está dando partida, está descarregando muito, carregando pouco e aí ela vai perder por conta de ficar trabalhando sempre meia vida, três quartos de carga brutal, então isso daí vai estressando demais a bateria e ela vai morrendo por conta disso. Beleza? Espero que eu tenha conseguido passar tudo, embora o vídeo vai ser longo, não dá para explicar de uma forma tão curta, se você quisesse que eu explicasse de uma forma curta, seria isso aí, o alternador é inteligente, carrega pouco, não consegue carregar tudo e aí você fica na mão a bateria dura menos. É isso daí, e se eu falasse desse jeito, ela está descansando melhor do que qualquer autoelétrico ou vendedor que venda a bateria. Até tem uns outros aí que estão falando assim, ah, mas a bateria não é tão boa quanto antes. Mentira, a bateria talvez seja até melhor do que antes ou a mesma coisa, o problema é que a carga dela não é mais a mesma, piorou muito em troca de consumo de combustível. Aí vai vir um, está falando, ah, mas vés bem para o ambiente, o ambientalista. A verdade é o seguinte, aquilo foi feito pensando no meio ambiente, coisa nenhuma. os caras fizeram tudo só que pensam no bolso deles. A indústria ganha um incentivo fiscal ferrado que não tem passado para você na hora de comprar o carro. Esses carros não baratearam, não tiveram nem o mesmo preço de antes e a desculpa deles é que falam que investiram muita grana para conseguir desenvolver um motor desse que se tivesse economia e por isso tem que pagar mais caro pelo tamanho da tecnologia que tem aqui. Ou seja, para a gente não rolou não, não chegou no nosso bolso e para o fabricante sim ele tem incentivo fiscal paga bem menos imposto para o governo para fabricar um carro desse por conta de estar dentro desse programa e no varal até do governo. Beleza? Então valeu. Está interessado saber se essa bateria serve naquele e daquele serve para cá como qualquer bateria para colocar aqui está com o sininho aí que eu vou estar fazendo um vídeo agora na sequência mas eu só vou jogar esse vídeo aí sabe se lá quando eu vou ter tempo para estar editando para você ter uma ideia hoje é 26 de fevereiro de 2020 vocês vão ter uma ideia do meu tempo quando esse vídeo cair ainda na rede vocês vão ver quanto ele demorou para conseguir estar editando e jogando então o próximo vai ser na mesma pegada vai demorar um tanto de dias mais ou menos a mesma coisa beleza? Valeu um abraço até mais tchau